Música O Espírito de Deus está aqui Onde a sua vida Onde ando em ossos todas as mãos Trazendo sua vida e poder Viscando a sua graça e amor O Espírito de Deus está aqui Onde ando em ossos todas as mãos 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 O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito Santo O Espírito de Deus está aqui 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 O Espírito Santo 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 O Espírito Santo